Dê socos em inimigos atordoados Socos Uai gente, como que eu dou um soco na sua cara? Ah, sem mirar, socar Nossa Soco Pegou até o cara de trás, mano Soco Beleza, gostei, gostei É um verdadeiro bodybuilder Oi, oi gente, pra quem não me conhece Eu sou Isabelle Piso e seja muito bem-vindo A mais um episódio de Resident Evil 7 Aqui no canal No vídeo passado nós finalizamos Aqui a primeira campanha Jogando pela primeira vez Resident Evil 7 E como prometido Agora vamos jogar um conteúdo extra Quero começar por essa DLC Que é Not a Hero, que é uma História do Chris, tá dizendo aqui A luta de Ethan acabou Mas ainda há mais um problema A ser resolvido, quem recebe A missão é Chris Redfield Um veterano na guerra contra o bioterrorismo Eu fiquei muito encasquetada Com o final do Resident Evil 7 Que mostra o Chris Em um helicóptero da Umbrella O que eu achei um tranco Tanto quanto estranho Mas vamos ver o que que acontece Ok, Not a Hero Vamos criar um novo jogo Vou jogar no normal Operação Medo à Espreita Chris Redfield é um membro de alto nível Da BSAA Que já solucionou Não deu tempo de eu ler Mas a edição tá aqui Caso você quiser ler É só voltar Fá aqui em companhia Tá, esse é o Lucas Estou tentando entender o que que tá acontecendo Ok, esse é o momento que paramos Isso aí Vamos atrás do Lucas É um negócio que eu tinha comentado com vocês Lá no final do episódio passado Que eu achei muito esquisito Não ter uma luta com ele E não mostrar o final dele Então pelo menos na DLC Vamos saber o que aconteceu então Com o nosso querido Ok, Boot Umbrella Beleza Ainda não entendi Eu acho Na hora que eu ler aquela introdução melhor Eu vou entender Sim Nossa, sério? Muito bem Estamos aqui Estou carregadinho Vamos ver nosso inventário Começar sempre pelo inventário Bom, o objetivo aqui é pra prender o Lucas E encontrar os três soldados desaparecidos Como a moça falou Aqui temos uma granada Um martelo de Thor Que é uma escopeta Beleza Modelo Albert W Aqui temos a Samurai Edge também Modelo dele E a faca militar Temos um pouco de munição Temos esse injetor vital Remédio de ação rápida Restaura a vida quando injetada Tá, beleza É um tipo de cura Documento de instruções E carta para novos recrutas Vamos dar uma olhada nisso primeiro Bom, a carta para novos recrutas Essa é a primeira missão para muitos de nós Por isso deixaremos claro o que é a Umbrella Apesar de muitos da equipe terem pertencido A famigerada gigante farmacêutica Nosso objetivo é corrigir as atrocidades feitas Sobre o nome da Umbrella É por isso que nós reformulamos Como empresa militar privada em 2007 Puniremos não só os responsáveis Pelo desenvolvimento e venda de armas biológicas Mas também os que apoiam tais atividades Temos que corrigir nossos erros E carregando o nome da Umbrella Mostraremos que nós Nos responsabilizamos por eles Carreguem essa responsabilidade consigo Em cada uma de suas missões Ok Estou levemente confusa Mas é isso Vamos dar uma olhada nesse Missão Medo à espreita Missão principal Buscar Lucas Baker Local Dava, Louisiana, Estados Unidos Propriedade dos Bakers Perfil de ameaça, mofados, variante Alpha Outros, armadilhas, anti-invasores, letais e não letais Observações Devido à falta de informações e ao número de fatores desconhecidos Chris Redfield, da BSAA, agirá como especialista em armas biológicas nas missões Atualização de local Descobertos recentes confirmam que Lucas Baker está infiltrado em Minas Próximas à propriedade Baker Perfil Do Lucas Suposto cúmplice da organização criminosa Conexões Objetivo desconhecido Possui informações cruciais quanto à corporação Deve ser resgatado com vida para o interrogatório Perfil Conexões Organização criminosa de produção de armas biológicas Para a venda do mercado negro internacional Informações incompletas sobre tamanho, parcela no mercado e membros São os mesmos suspeitos envolvidos na produção e distribuição da arma biológica da série E Modelo Eveline da série E está presente e ativo na propriedade dos Baker Não está mais Lucas Baker parece estar monitorando-a e acompanhando suas atividades Beleza E é isso aí, vamos começar Só que antes disso eu quero, enquanto a gente está andando aqui, comentar que Uma coisa que eu não tinha percebido e me disseram aqui nos comentários Se eu não me engano foi o Eddie O Lucas, ele deixa lá no quarto dele algumas histórias sobre o Oliver E eu achei que o Oliver era aquele cara que mostrava na fita de aniversário que morre Mas não, aquele é o Clemson provavelmente O Oliver foi uma criança que ele matou quando ele ainda era criança Então assim, já era lunático, né? Antes mesmo da Eveline chegar ele já não era bom da cabeça Já era bem sádico Bom, vamos entrar aqui na mina e tentar achar o Bonitovski Ó, estou vendo alguém chegando Estou vendo alguém chegando É, eu não gostei muito da mira disso aqui não Mas ela é forte É uma pistola mesmo? É, é a Samurai Edge Dê socos em inimigos atordoados Socos Uai gente, como que eu dou um soco na sua cara? Ah, sem mirar, socar Nossa Assim gente, pra quem não conhece muito aqui o canal Tá pulando de paraquedas Eu só joguei Resident Evil 4 e o 2 E agora finalizei o 7 Então eu não conheço muito do Chris Mas eu sei que, acho que em Resident Evil 5 ele dá um soco numa pedra Ó, soco Haha, pegou até o cara de trás, mano Caramba, o soco é brabo Vamos lá, vamos lá Nossa, eu errei essa Soco Beleza, gostei, gostei É um verdadeiro bodybuilder Ai, eu gosto do moço Ele tá fazendo os experimentos Tomara, hein Então vamos para cá Ok Bom, subi aqui, teve salvamento automático Vamos ver quem tem por trás dessa portinha Ah, os soldados Soldado Ah, ele Bombinhas, hein Ele pegou a roupinha Isso aí Ok, eu preciso dar um jeito de sair daqui Ai, ele jogou em tudo Uai, mas gente, como que eu vou pegar mais oxigênio? Eu sei, moça Ai, o que que é isso? Injetor vital Ai, eu preciso usar isso? Eu acho que sim Não, não Ok Ok Tá Beleza Então não temos que voltar Eu queria dar uma olhada no cenário Que parecia ter coisas interessantes Mas acho que não tem, não Ok Salvamento automático Vamos abrir essa portinha Ah, mais uma vez Ah, essa do ar está esquisito É sacanagem Achei sacanagem Ah Soco Toma Agora botão Vai lá Vai lá Recarrega Mais nada aqui Vamos logo Vamos logo Cadê? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Beleza Ok Depois a gente continua essa discussão. Uh, munição de escopeta, obrigada. Ah, ok, isso tá com cara de armadilha. Aqui eu consigo abrir, beleza. Temos um save aqui, temos um baúzinho. Nada no baúzinho, mas eu posso armazenar esses dois. E tem aqui um botão muito sinistro pra eu apertar. Antes vamos salvar. Bom, antes de apertar aquele botão que claramente é uma armadilha, vamos vir aqui pela direita. Ok, um dos soldados está aqui. Sim, sou eu. Pomecris. Ih, ele não tá legal não. Bom, aqui temos um belo botão. Pra um elevador? Ok. Beleza, chegamos aqui no segundo andar da mina, da área de mineração. E vamos ver o que eu encontro aqui. Bom, parece que tem uma chave ali. Claramente uma armadilha. Nossa, aqui tem vários, hein? Toma! Ah, não morreram? Vou usar uma escopeta nesse aqui. Esse aqui. Para. E acho que foram todos. Ah, não, tem um ali atrás vindo, hein? Tem mais um vindo. Vamos jogar mais uma? Ah, você tá vivo! Calma aí. Aqui, ó, mais um vindo. E aqui, mais um vindo. Ok. Agora sim, você morreu? Não. Para. Para de se mexer. Tô gastando tira à toa. Gente do céu, esse bicho continua mexendo? Eu acho que tem algum em mim? Acho que não. Não sei. Não sei. Não consigo ver se ele morreu ou não. Acho que não, hein? Mais um aqui. Mais um aqui. Ah, esse daqui eu posso socar. Soca, soca! Não deu. O jogo não me deixou ter interação. Vamos aqui, ó. Soca! Ah, não. Acho que eu tava mirando. Poxa. Ah, tem mais um daquele rastejante. Ah! Fica parado aí. Parado, parado. Ih, gastei muito tiro à toa. Tá vivo? Não? Não. Bom, parece que estamos a salvo agora. Temos aqui um injetor vital. Obrigada. Ih, mais arma de mão. Mais munição, quer dizer. Aqui temos uma engrenagem. Beleza. E aqui mais granadas. Mais munição de arma de mão. Beleza. Trequinho. Para. Morreu? Morreu. Aqui onde eu vou colocar a engrenagem. Tá com cara de ser isso. Temos uma porta de palhaço que vai precisar da chave. Tá trancada. Não estou ouvindo barulho de tic-tac aqui. Vocês me disseram que tem barulho de tic-tac. Então é isso aí. Munição pra mim de arma de mão. Aqui tem granada neuroatordoante. Beleza. Acho que são aquelas silenciadoras. Granada de gás paralisante que atordou o inimigo. É. Ela é diferente. E aqui temos uma manivela. Bom, vamos usar então a manivela agora. Isso aí. Ok. Um dos grandões está aqui. Poxa. Bom, pelo menos desceu ali o negócio. Nem sei na verdade se eu preciso matar ele. Algo novo. Tá bem. Como é que eu vou pegar isso aqui? Aqui, ó. Chave da cela. Beleza. Eu acho que não é aqui. Pera, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Usa. Não. Não é aqui. Ah! Que susto. Ui, esse doeu. Eu quero tentar evitar confronto com esse. Porque eu acho que eu não vou precisar voltar aqui. Bom, tem aquela porta, né? Não sei. Talvez ele acabe me seguindo, né? Bom, acho que dá pra pedir o elevador sem o treco me seguir. Vamos ver, né? Beleza. Voltei aqui no primeiro andar. Eu acho que é aqui que eu uso essa chave. É. E aí, meu amigo? Vamos te soltar. Vai dar certo, né? Vai lá, então. Meu amigo, você acha que ele vai sobreviver? Pega. Não sei como eu pegar. Ai, Deus. Bom, agora eu tenho que pegar isso aqui. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai logo, Chris. É pra ser isso mesmo. É pra ser isso mesmo. Ok, mas mesmo assim não temos muito tempo. Vamos logo, Lucas. Ok. Filtro de contaminação foi melhorado agora. Beleza. Precisamos sair daqui. Isso aí, o ar foi limpo. Precisamos dele. Vivinho da Silva. Outra coisa é que também temos esse outro lado, só que eu queria dar uma olhada naquele quarto pra ver se tem alguma coisa. O ar continua ruim aqui, mas dá pra gente esperar um pouquinho e ver. Tudo muito escuro, tudo muito escuro. É, não tem nada aqui não. Mas pelo menos agora não tá abaixando a oxigenação dele igual tava antes. Então, beleza. Agora eu vou dar uma olhada neste outro portão, do lado esquerdo. Bom, eram três. Nós já achamos dois. Acho que eu vou achar mais um aqui. Beleza. Salvamento automático. Temos duas portas. Essa eu consigo abrir e essa não. Estamos no depósito do primeiro andar. Beleza. Vamos então por aqui, né? Hum, ar contaminado. Ar contaminado. Não podemos enrolar então. Essa porta tá trancada. Ah, ok, ok. Parece uma cripta aqui. Hum, tô vendo um grandão diferente. Tô vendo um diferente. Ok, ele é mais resistente que o normal. Gente. Para, para. Ele, ele, ele é muito resistente. Eu morri? Eita, ele tem alta regeneração. Fumeiros são uma nova linhagem de malfados reconhecida por ex-peligais e pela pele coberta de mofo branco. Aqui tá trancada. Vamos ver se eu atingi a sua barriga. É. Vamos tentar passar por ele. Alvo não afetado. Realmente, eu acho que não tem como acabar com ele. Eu tenho que tomar uma cura. Isso aí. Nada aqui pra mim. Olha, mais granadas. Beleza. Ai, aqui vai ser muito bom essa granadinha, hein? Toma. Bom, beleza. Ah, eu posso socar ele. Ah, acho que eu tomei dano. Bom, tá trancado isso aqui. E aqui? Bom, ele tá vindo. Não tem nada, não tem nada. Aqui não tem nada. A gente vai com... Nossa, eu tô ficando perdida aqui dentro. Ok, tem mais um vindo. Tá muito escuro. Eu não sei se eu tô voltando ou se eu tô seguindo em frente. Uai, gente. O que foi isso? Vamos dar uma olhada no mapa. Ah, tem duas portinhas aqui que eu não vi. Então eu acabei voltando. Bom, temos que ir novamente, então. Bom, tá aqui a porta. E aqui no final parece que tem outra. Mas caramba. Dispositivo de visão noturna necessária. Beleza. Vamos então entrar aqui. Sala do gerador. Ok. Temos aqui granada incendiária. Ah, e aqui munição pré-escopeta. Isso claramente é uma armadilha. Munição anti-regenerativa. Beleza. Temos aqui uma nota. Ah, tá. Beleza. Tá escrito aqui. Munição anti-regenerativa. Rainroads. Esses projéteis miscetotóxicos de ação rápida. Ou bababababá. Foram desenvolvidos especificamente para combater armas biológicas com base em fungos. Com o impacto, as balas espelem uma toxina que destrói membranas fúngicas rapidamente. E impede a regeneração de tecidos. Um disparo permitirá que métodos de ataques normais causem dano. Beleza, então preciso primeiro tacar uma dessa. E aqui mais um injetor vital. Bom, já vou trocar porque aqui vai aparecer mais desse bicho, né? Temos aqui o dispositivo de visão noturna. Muito obrigada, vou precisar. E outra nota aqui. Dispositivo de visão noturna. Este dispositivo acrescenta função de visão noturna ao sistema HMD da Umbrella. O dispositivo intensifica as imagens para auxiliar o usuário em ambientes escuros. Também permite que o usuário enxergue raios de luz visíveis a olho nu, tais como os raios infravermelhos. Beleza, muito obrigada. Acho que aqui não tem mais nada pra mim. Então podemos voltar. Uh! Isso é perigoso. Isso é perigoso. Beleza, visão noturna. Ok. O que é que é que é? Conseguimos abrir. Caixinhas. Caixinhas duvidosas. Caixinha. Caixinha. Tem um buraco aqui. Caixinha. Uh, granada. Bom, eu acho que eu tenho que pular aqui, né? Ui! Vamos continuar a nadar. Ok. Tô vendo umas gosmas estranhas. Ok. O que foi isso? Ah, desligou a visão noturna? Acho que não. Bom, ele quer que eu suba e desça. Beleza. Não há energia. Tá. Liga pra mim o negócio, por favor. Isso aí. Estamos no esgoto agora. Eu preciso achar alguma coisa pra ligar a energia lá na sala do gerador. Bom, temos aqui alguns painéis. Vamos ver. Talvez seja isso. Uh, deu certo com esse pra cima, esse pra cima e o do meio pra baixo. Parece que acendeu. Acho que agora eu consigo vir. Ah, tem uns bichinhos esquisitos aqui. Vou passar por vocês. Vou passar por vocês. Beleza? Clica aqui. E é isso. Vamos, 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 vamos. Sapinho. Vamos, 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 vamos. Isso aí. Estamos bem ainda. Ok. Parece que o veneno chegou aqui em cima. Voltamos no depósito. Ó, tem esse bichinho, só que como ele não é o branco, eu não vou usar aquela munição especial dele, não. Ok, só um já basta. Agora, pra onde eu preciso ir? Bom, tem aqui mais injetor vital pra mim. E agora sim, aquele branco apareceu. Vem, meu querido. Quero que você chegue um pouquinho mais perto. Ó, acertei uma nele. E agora ele fica... Ok, já morreu. Eu achei que ia precisar de mais. Tem mais coisinhas aqui pra mim. Mais munição de escopeta, beleza. Ui, o que que é isso? Armadilhas. Vamos trocar então, né? Como é que eu vou fazer... Ah, não? Eu tenho que passar abaixado e ele não me vê? Será? Acho que é isso. Ah, susto! Bom, esses daqui são os normais. Então, beleza. Conseguimos. Que susto! Uh, esse aqui não morreu. Toma. Hum, temos que tomar cuidado aqui com as balas. Deixa eu ver onde que eu tô. Ah, tô chegando aqui do outro lado dessa porta que tava trancada. Bom, cheguei aqui na porta. Consegui destrancar. Beleza, tem dois. Grandões aqui, ó. Toma. Granadinha em vocês. Bum. Hehehe. Eu passo por vocês. Ah, nossa. Ah, essa doeu. Só vem aqui. Não, não, não. Não. Protegendo só não dá. Se houver três torretas no horizonte, talvez seja melhor procurar um caminho mais seguro. Obrigada, jogo. Um caminho mais seguro aqui vai ser complicado, hein? Bom, eu possivelmente tenho que voltar então. Toma. Beleza. Eu vou ter que vir por aqui. Ai, droga. Ó, abaixei. Onde estamos? Beleza. Eu vou tentar dar a volta. Por aqui não tem muito como, né? Mas tudo bem. Então vamos ter que vir por aqui. Ó, tem alguma coisa vindo. Eu acho que é o dos brancos, é. Vem cá. Beleza. Já foi suficiente? Já foi suficiente. Tem mais coisa vindo ali. Isso aqui eu não consigo abrir ainda. Ok. Soco! Beleza. Vamos atravessar aqui. Não? Não dá pra atravessar aqui? Oh, shit. Ok. Ai, tá aparecendo mais bicho. Ó, vamos lembrar que tem uma torreta aqui. Eu não sei pra onde ir. Nemigo. Agora abriu essa porta. Ah, que belezinha. Ó, mais munição pra mim. Obrigada. Tá, então beleza. Estamos chegando no caminho novo. Isso é um bom sinal. Ah, é um bom sinal, não. Opa! Opa! Uh! Ah, ok. Ok. Explodi com ele. Mas, vamos tomar aqui uma vida já. Só pra facilitar a minha vida. Ah, mais um do branco. Eu não tenho mais munição pra você. Eu só tenho uma. Vem cá, vem cá. Vem cá. Isso aí. Ah, vocês estão de brincadeira com a minha pessoa, né? Para. Soca a sua cara. E você? Para. Isso aí. Beleza, vamos seguir adiante. Vamos seguir. Ah, cheguei do outro lado. Mais um. Toma. Soca a sua cara. E vamos. Beleza. Abrir. Uh, chegamos. E não tinha um soldado aqui. Eu não sei porque que eu fiz isso. E eu ainda não consigo abrir aqui. Estou confusa. Mas, vamos voltar lá no início. Tinha aquele botão grande. Às vezes, só consigo fazer depois esse botão. Vamos agora interagir com esse botão. Ah, não. Eu tenho que colocar uma chave aqui. Ah, agora a coisa ficou difícil. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Uh, podemos gastar moedinhas. Nossa, mas até agora eu não peguei nenhuma moeda. Ainda temos essa porta que eu não vi. Então, vamos ver ela. Assistiu até aqui? Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E deixa um comentário dizendo o que você achou desse episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.